Música Oi gente, hoje eu vim cantar a música Era Uma Vez Então deixa o seu like e se inscreve no canal Tô falando baixo porque o Jami tá dormindo Era Uma Vez O dia em que todo dia era bom Delicioso o gosto e o bom gosto Das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente E talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho e o remédio era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Porque o joelho ralado Pra não perder a magia Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real Porque o joelho ralado Porque o joelho ralado Porque o joelho ralado Era uma vez Gente, foi a primeira vez que eu gravei um cover Eu não sei se vocês gostaram E eu não sei se ficou bom Foi a minha primeira tentativa Então foi isso Beijo Se inscreva no canal Deixe seu like Tchau